E aí galera, eu sou o professor Alessandro e estou aqui na escola ministro para apresentar o Pará E12 do meu aluno grande camarada Andres Goulart Aí ó E aí Amém. 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 Beleza. Aí, vai no rio. Beleza. Pode ser mais um. Pode ser mais um. O apresentador é o... O apresentador é o... Não tem que falar meu nome? Vai. Fala alto. São nomes. Dupera o 3. Pode falar homem. Entrou em agosto, pegava o 3. Pode ser mais um. Pode ser mais um. Pode ser mais um. Você vai fazer outro vídeozinho também. Você sabe que é mais? Capaz isso? Saberam que a música é toda linda? É. Eu te batizo. É. 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 Bem-vindo à família. Bebol. Êêêêê. É. E há uns problemas mais. Não é? É... Você deveria Wort. É. Boa noite pessoal querido, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e favoritar e inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos a cura também, estará se ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse, deixe um vídeo e sugestões aqui embaixo. Inscreva-se no canal, desde o portal, always...